Olá, pessoal! Meu nome é Maison e eu tenho 20 anos. Não muito tempo atrás, aconteceu algo que me fez cair em uma cilada, sem nenhuma ideia de como sair dessa situação. Talvez você possa me ajudar depois de ouvir a minha história? Então inscreva-se no canal e deixe-me contar sobre o meu relacionamento com a Avery. Eu tenho um irmão chamado William. Sim, como você deve ter notado, somos gêmeos. Mas, embora nossa aparência seja exatamente igual, nossas personalidades são completamente diferentes. O William sempre foi mais maduro e astuto, enquanto eu sempre fui gentil e bem-humorado. Não, sério, eu era fã de Minecraft, gostava de fazer cosplay e assistir animes por dias a fio. O William sempre disse que eu agia como uma criança e que eu deveria ter alguns interesses mais adultos já que tinha 20 anos. Mas eu não tinha pressa em crescer. Eu gostava do mundo dos quadrinhos e das garotas kawaii. Meu irmão e eu estudamos em faculdades diferentes. Saíamos com pessoas diferentes e não tínhamos nada sobre o que conversar. Nós dois ainda morávamos com nossos pais e tínhamos quartos separados. No entanto, um dia, conheci a Avery. E o William e eu começamos a brigar por ela. Tudo começou quando ele me contou que estava namorando. Eu não pensei muito nisso porque ela não era a primeira namorada do meu irmão e definitivamente não seria a última. No entanto, quando ele a levou em casa para que pudéssemos conhecê-la, meu mundo virou de cabeça para baixo. Foi amor à primeira vista. Eu senti como se tivesse sido atingido por um raio quando vi a Avery. Ela era... perfeita. Ela parecia ter saído de uma revista em quadrinhos ou de um anime. Abri a boca encantado. E não consegui dizer uma só palavra. Eu apenas a encarei. O William foi quem me tirou do meu transe. Ele disse que ele e a Avery estavam saindo e que ele voltaria tarde. Foi só quando a porta se fechou atrás deles que eu recuperei meus sentidos. Resumindo a história, eu estava perdidamente apaixonado. Eu corria para fora do meu quarto sempre que ela vinha ver meu irmão e ficava vermelho quando ela me dizia oi. E então, eu os via indo embora desde a janela do meu quarto, sonhadoramente. Sim, eu invejava o William e queria ter uma namorada como a Avery. E um dia, eu tive minha chance. Naquele dia, a Avery foi na nossa casa quando meu irmão não estava. Mas, aparentemente, ela não sabia disso. Então, quando abri a porta, ela me beijou alegremente e perguntou por que eu ainda não estava pronto. Ela me confundiu com o William. Percebi que precisava tirar o máximo proveito daquela situação. Naquele momento, não pensei que meu irmão pudesse descobrir sobre minhas ações. Eu apenas fingi ser ele e saí com a namorada dele. E sabe o quê? Valeu a pena! Passamos a noite toda juntos. A Avery não sabia que havia se enganado e me contou tudo sobre ela. Percebi que tínhamos muito em comum. Ela também adorava Minecraft. Costumava fazer biscoitos em forma de personagens de anime e postava vídeos no TikTok. Sim, ela era realmente perfeita. Percebi que queria ter ela pra mim. Afinal, fomos feitos um para o outro. Claro, eu ficava desconfortável em ter de mentir para o meu irmão e namorar sua namorada. Mas eu não consegui evitar. Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei o William lá. Ele estava ocupado escrevendo um relatório para a faculdade e nem notou a Avery passando. Ele estava muito ocupado para ver ou notar qualquer coisa. Decidi que no dia seguinte eu sairia de novo com a namorada dele. Foi assim que comecei a namorar a Avery. Ou melhor, ela continuava saindo comigo pensando que eu era o William. Mas pra mim, era o início do nosso relacionamento. Passamos a nos conhecer melhor com o passar do tempo e eu gostava que ela fosse infantilmente ingênua. E de certa forma, irreal. Eu me sentia cada vez mais como se estivesse namorando uma garota de um anime. Com o passar do tempo, foi ficando cada vez mais difícil pra mim esconder o segredo do meu irmão. Eu me sentia mal por tê-lo enganado. Então, uma noite, resolvi contar tudo pra ele. Eu não tinha ideia do que aconteceria a seguir. O William podia até me bater. Mas eu não ligava. Fui ao quarto do William enquanto ele fazia o dever de casa e disse que precisávamos ter uma conversa séria. Meu irmão se virou pra mim, irritado. E então, criei coragem e contei tudo a ele. Como a Avery tinha me confundido com ele, nossos encontros, meus sentimentos por ela. William, você pode me dar um soco agora. Mas eu amo a Avery. Não consigo viver sem ela. Eu disse sério. Eu esperava que meu irmão pelo menos gritasse comigo. Mas o que aconteceu a seguir me surpreendeu. William sorriu e disse. Eu entendo, Mason. Você é meu irmão e quero que seja feliz. É por isso que não vou ficar no seu caminho. A Avery é toda sua agora. Ah, meu Deus. Eu não esperava algo desse tipo. Talvez o William não fosse tão ruim assim. Eu me senti ótimo. Agradeci meu irmão e corri pra ligar pra Avery. Não. Eu definitivamente não contaria a verdade sobre tudo. Afinal, se ela descobrisse que eu não era o William e que estava mentindo pra ela, ela provavelmente terminaria comigo. Decidi continuar fingindo ser meu irmão. Só que agora eu não precisava me esconder do William. E podia sair com a Avery abertamente. Começamos a nos ver quase todos os dias. Mas quanto mais conversávamos, mais coisas estranhas sobre ela eu descobria. Deixe-me explicar. Ela não estudava nem trabalhava em lugar nenhum, embora já tivesse 21 anos. Ela só jogava Minecraft. Saía com outros fãs do jogo. Gravava vídeos para o TikTok usando fantasias que eram claramente feitas para pessoas mais jovens do que ela. E pensava apenas em coisas kawaii. Até pra mim, isso era um pouco demais. Mas a Avery parecia não notar que o mundo não era uma história em quadrinhos. Ela agia como uma garotinha e achava isso legal. Às vezes, até parecia que ela tinha parado de crescer e de se desenvolver. O que eu achava atraente nela antes, de repente, começou a me assustar. Um dia, ela me convidou para um festival de cosplay, e eu não pude dizer não. Pra ser honesto, fiquei um pouco surpreso com os adultos se vestindo como personagens de ficção. O que faltava na vida deles pra fazer sentido? Mas a Avery foi quem mais me surpreendeu. Ela estava vestida como uma colegial japonesa com a cabeça de um creeper. Era muito estranho. No festival, todos apontavam e riam pelas costas dela. Fiquei com vergonha de ser visto ao lado dela. Mas eu era seu namorado e tinha que apoiá-la. Em algum momento, eu, de repente, percebi que a Avery era simplesmente louca. Mas eu não podia dizer isso a ela. Então, eu apenas aguentei e esperei que aquele dia de constrangimentos chegasse ao fim. O que eu não percebi é que era apenas o começo. Depois do festival, a Avery me levou para conhecer seus pais. Eu nunca tinha visto eles antes disso, e pensava que a mãe e o pai da Avery eram pessoas sérias e rígidas. Mas eu não poderia estar mais enganado. O pai dela estava vestido como um adolescente e agia como tal. E a mãe estava vestida como uma garota de um anime e não era muito diferente de sua filha. Eles estavam completamente transtornados. Eu não conseguia acreditar que eles eram adultos. Só então percebi por que a Avery era do jeito que era. E como tudo parecia assustador. Naquele momento, eu estava decidido a terminar com ela. Mas isso acabou sendo algo muito difícil de fazer. A Avery nunca me deixava sozinho, o que me deixava louco. Eu não podia me esconder dela em lugar nenhum. Eu acordava de manhã e ela estava sentada ao lado da minha cama. Eu olhava pela janela e a via fazendo um coração com as mãos. Eu estava ficando muito bravo com tudo isso. Mas eu não conseguia simplesmente dizer que não queria mais sair com ela. Eu mudei muito desde que conheci a Avery. Eu odiava Minecraft agora. O jogo parecia muito infantil para mim. Eu me sentia enjoado só de ouvir falar em TikTok e animes. Olhando para a Avery, eu percebi o quão estúpido eu era quando fazia cosplay de Issei e Oldu. Antes dos meus 20 anos. Eu não podia mais fingir que gostava da Avery. Percebi que havia cometido um erro terrível e procurei meu irmão para pedir ajuda. Eu disse a William que não queria mais namorar com a Avery e pedi a ele que a aceitasse de volta. Mas ele apenas sorriu maliciosamente e disse. Não, Mason. Ela é problema seu agora. Acontece que William estava bem ciente de como a Avery realmente era. Ele percebeu que ela não estava bem da cabeça uma semana depois de conhecê-la. Mas não sabia como se livrar dela. E então eu apareci. Seu irmão ingênuo. Perdidamente apaixonado. William simplesmente resolveu o problema dele, jogando-a para mim e não me dizendo que estava por vir. A princípio fiquei muito surpreso com o que eu vi. Mas depois fiquei furioso com meu irmão. Como você pôde fazer isso comigo? Eu gritei. Mas o William respondeu calmamente que a Avery e eu éramos um igual ao outro. Ambos agíamos como crianças e não queríamos crescer. Não expliquei a William que eu havia mudado e que não queria mais jogar esses jogos. Em vez disso, decidi retribuir na mesma moeda. Naquela noite, quando vi a Avery, disse a ela a verdade, que eu era o Mason, não o William, e que ela podia voltar a sair com meu irmão. Eu esperava que ela ficasse com raiva de mim, mas ela apenas sorriu. Eu sei, eu percebi isso no nosso primeiro encontro, disse ela. Eu fiquei chocado. Mas por que ela continuou saindo comigo então? A Avery disse que não se interessava muito pelo meu irmão. Por outro lado, ela tinha gostado muito de mim. Temos muito em comum. Somos dois loucos. A Avery disse que eu podia parar de fingir ser o William. Ela também disse que seus pais estavam esperando que eu fosse à festa de anime no dia seguinte. Ela me beijou e saiu correndo animada. Eu a observei indo embora, incapaz de admitir que não queria mais nada com ela. A Avery estava errada. Eu não sou mais louco como ela. Ser original e ser engraçado são duas coisas diferentes. Ela fez eu olhar para dentro de mim mesmo. E o que eu vi foi ridículo e estúpido. O William estava certo. Era realmente a hora de crescer e deixar meu mundo imaginário para trás. Sou grato a Avery por abrir meus olhos para mim mesmo. Mas ainda quero terminar com ela. Só não sei como fazer isso. Escreva nos comentários abaixo o que você faria no meu lugar. Não quero ir à festa dela amanhã. E, eu vou fazer isso, não quero ir à festa amanhã. Fé toda essa parte. O Treaty of Europe. Não quero ir à festa amanhã. E, eu vou para a festa amanhã. A invalididade até amanhã. Legenda Adriana Zanotto